Depois de ser mordido por uma formiga e ganhar superpoderes, ele se tornou o Garoto Formiga. Agora, ele tem que combater vilões e salvar pessoas. Porém, ele não esperava que o vilão do outro filme se juntasse com um vilão invisível para derrotá-lo. E agora, será que o Garoto Formiga tem chance de vencer? Assista até o final e descubra. Vemos o quão diferente está a vida do Garoto Formiga. Agora, ele realmente se transformou em um herói que combate o crime. Ele combate homens que estavam subtraindo joias de uma loja como se fosse um dia comum. Só que enquanto ele era um herói, seus dois melhores amigos esperavam por ele na porta do cinema. A escolha nunca é fácil. Para salvar as pessoas, o Garoto Formiga tem que abdicar de algumas coisas. Dentro do cinema, percebemos que sua rotina como herói está sendo pesada demais. E Paley até dorme assistindo ao filme junto de seus dois melhores amigos, William e Ida. Depois que o filme acaba, Ida convida Paley para ir a uma festa com ela. O jovem não acredita que ela quer ir numa festa com ele. Percebemos que o pequeno Paley é apaixonado por Ida. Ele está prestes a perguntar alguma coisa para ela, mas desiste assim que escuta o problema chegando. Uma jovem que tentava esquiar no gelo estava sendo perturbada por dois valentões. O Garoto Formiga então teve que entrar em ação e dar um jeito neles. Esses dois são aqueles mesmos dois valentões do primeiro filme. Depois que o Garoto Formiga dá uma lição neles, ele vai conversar com a jovem que acabou de salvar. Ela se chama Maria e o Garoto Formiga com seu olfato super poderoso fica impressionado com o cheiro de baunilha que ela tem. A jovem Maria é muito fã do Garoto Formiga e pede para que ele a acompanhe em uma festa. Como estava na frente de todos, o Garoto Formiga não teve outra escolha a não ser aceitar ir com ela. Mas ele corria riscos, pois Ida estava observando tudo. Depois que todos vão embora, vemos que Maria voltou para casa e foi recepcionada por seu pai. Ele é um inventor que vem trabalhando há anos para construir um tipo de roupa que pode fazer as pessoas se tornarem invisíveis. Achando que finalmente tinha conseguido, ele chamou sua filha para observar seu triunfo. Porém, na verdade, a roupa não funcionou e ele ficou muito desapontado. Depois disso, Maria se deita para dormir e sonha com a noite da festa. No dia seguinte, quando Perry acorda, vemos que ele ainda tem o mesmo problema em destruir os vasos sanitários que ele usa. Seu amigo William, entretanto, tem uma solução para esse problema. Ele criou um tipo de recipiente onde Perry pode fazer suas necessidades sem destruir os vasos por aí. Em seguida, os dois entram na escola e Perry observa uma situação inusitada. Sua amiga Ida estava conversando com um novo aluno. Perry fica obviamente com ciúmes desse jovem. Ida o apresenta como Christian, um jovem budista que acabou de chegar à cidade. Ele é vegetariano e a favor da natureza. Isso faz Ida ficar muito impressionada. Perry não gosta nem um pouco dessa situação. Em seguida, Ida o convida para ir à sua casa escolher as músicas para a festa e vai embora. Hoje é o dia da festa e vemos Maria se preparando. Perry, entretanto, que estava indo para a casa de Ida escolher as músicas, acaba tendo que ir para outro local ajudar pessoas. Já que ele é o garoto formiga. Ida, que estava se arrumando, fica decepcionada ao ver a mensagem de Perry. Em seguida, vemos Maria mostrando para seu pai a roupa que ela mesma costurou para a festa. O homem fica impressionado com isso e também elogia o perfume que ela está usando. O mesmo perfume que a mãe dela criou. Ele tem o cheiro de diversas flores misturadas com baunilha. Maria gosta muito desse perfume, pois ele é a última lembrança de sua finada mãe. Na hora da festa, vemos que todos já estavam presentes, incluindo Maria. Porém, Perry ainda não apareceu. De repente, um grupo de garotas malvadas aparecem para tirar onda com a cara de Maria. Elas dizem que o garoto formiga nunca iria aparecer para dançar com ela. Nem ele e nem nenhum outro garoto. Do nada, vemos que Perry apareceu vestido como garoto formiga. Ele, entretanto, está em dúvida. Será que ele deve entrar na festa vestido de garoto formiga para agradar Maria? Ou será que ele deve ir com o Perry para poder interromper Christian que está dando em cima de Aida? Perry escolhe a segunda opção e deixa Maria no vácuo. Ele, então, chega e tenta colocar suas músicas para impressionar Aida. Porém, o público não gosta e Christian acaba colocando suas próprias músicas de novo. Perry sai do palco triste achando que está perdendo seu lugar. Ele está com muitos ciúmes de Aida. Enquanto ia embora, Perry observou Maria. Porém, ele não teve pena dela e simplesmente a abandonou. A jovem ficou muito triste sentada sozinha esperando até o final da festa. Porém, o garoto formiga nunca apareceu. Ao voltar para casa, Maria fica muito irritada e desapontada com o garoto formiga. Ela destrói todas as fotos do garoto formiga que ela tinha. Porém, nesse processo, ela acabou destruindo sem querer o último vidro de perfume feito por sua mãe. No dia seguinte, Maria acorda muito triste e, ao chegar na cozinha, encontra uma roupa com um bilhete de seu pai. Aquela era a roupa da invisibilidade que o homem tentou fazer. Porém, ele desistiu do projeto e pediu para que sua filha jogasse aquela roupa fora. Maria, então, pega aquela roupa e joga na lata do lixo. Porém, por mais incrível que pareça, aquela roupa simplesmente desapareceu em pleno ar. Nesse mesmo instante, ao invés de sair correndo e contar para seu pai que seu invento revolucionário acabou de funcionar, Maria tem outra ideia. Ela resolve costurar uma fantasia e se apropriar da invenção de seu pai. Enquanto isso, vemos o arqui-inimigo do garoto formiga, o homem pulga. Ele está preso desde o último filme. Porém, não desistiu de sua vingança. Vemos também que aqueles dois jovens valentões se apossaram da casa dele. Lá dentro, enquanto vasculhavam as coisas, um deles encontrou um besouro e foi mordido por ele. Por causa disso, ele deixou esse besouro cair e seu amigo foi buscá-lo. Porém, acabou sendo mordido também. Os dois, então, começaram a passar mal e desmaiaram. Enquanto isso, no colégio, Christian veio conversar com Pelly. Na verdade, ele é um garoto bem chato e metido que veio dizer que Aida nunca olharia para Pelly com olhos que não fossem os olhos de amizade. Ele, então, diz que Aida não é o tipo de garota certa para Pelly. Assim que sai da escola, o garoto formiga corre para observar Aida. Porém, ele não tem coragem de ir falar com ela. Ao voltar para casa, ele se depara com os dois valentões. Ao tentar chamar a atenção deles, os jovens fingem não escutá-lo. Pelly, então, se aproxima e tem uma péssima surpresa. Eles agora estão super fortes e um deles facilmente consegue arremessar o garoto formiga para longe. Quando estava prestes a eliminá-lo com um grande tronco de árvore, o valentão, de repente, perdeu sua força e teve que correr. Pelly fica muito assustado por ter quase perdido a vida e tira a máscara. Nesse momento, vemos que alguém invisível estava na árvore observando tudo. Era Maria. Ela acabou de descobrir a verdadeira identidade do garoto formiga. Ela o reconheceu daquele dia na festa e agora está com mais raiva ainda dele. Mais tarde na escola, Pelly diz para William que achava que seu arqui-inimigo era o Homem Pulga. Porém, ele estava errado. Seu arqui-inimigo é Christian. William, então, diz o óbvio para ele. Pelly tem que ir até Aida e contar que gosta dela. Pelly está com medo, pois Aida pode gostar mais de Christian do que dele. Entretanto, depois de ser incentivado por William, que disse que ele é o garoto formiga e não deve temer nada, Pelly foi se declarar para Aida. Assim que chegou na frente dela, vemos que alguém invisível abaixou suas calças. Morrendo de vergonha, Pelly volta correndo para casa. Ao chegar em seu quarto, ele vê seus brinquedos se mexendo sozinhos. Seu urso de pelúcia começa a se despedaçar em pleno ar. Ao mesmo tempo, uma voz feminina diz que sabe que ele é o garoto formiga. Pelly entra em choque achando que aquilo era um fantasma e corre até a casa de William. Ele acha que esse é o fantasma da mãe do Homem Pulga. Ao rever as filmagens de quando Pelly teve suas calças arriadas, William percebeu algo estranho, uma silhueta vermelha. Nesse momento, ele também começou a achar que se tratava do fantasma da mãe do Homem Pulga. Ele, então, preparou diversas contramedidas para que eles pudessem detectar a presença de um fantasma. Como um detector de ondas eletromagnéticas, um óculos com visão de calor e um microfone especial. Os dois passam a noite no quarto de Pelly esperando que o fantasma apareça, porém não funciona. No dia seguinte, enquanto Pelly conversava com Aida, a figura invisível empurrou sua mão e ele deixou cair chá na roupa de Aida. Porém, William, que observou tudo com seus óculos de visão de calor, percebeu que, na verdade, o fantasma era uma pessoa de verdade. Ele e Pelly, então, correram atrás dessa pessoa invisível. Rapidamente, eles chegaram até o prédio onde vivia Maria. Pelly colocou sua roupa de garoto formiga e invadiu o quarto dela. Andando pela casa procurando por pistas, ele acabou encontrando alguns documentos a respeito de uma roupa de invisibilidade. De repente, o pai de Maria apareceu e Pelly achou que ele era o vilão. O homem nem ao menos teve tempo de se explicar. Sua filha, que estava invisível, derrubou uma estante para tentar acertar o garoto formiga, mas acabou acertando seu próprio pai. O homem foi levado para o hospital. Maria ficou muito triste e sua raiva pelo garoto formiga aumentou mais ainda. Ela, então, foi invisível até a prisão onde estava o homem pulga. Ela foi pedir a ajuda dele para derrotar o garoto formiga. O homem pulga aceita ajudá-la. Descobrimos que aqueles dois valentões são conhecidos dele e ele os chama de gêmeos terríveis. O homem, de alguma forma, sabe que eles invadiram sua casa e foram mordidos pelo besouro. Os dois, então, podem ser usados como ajudantes para derrotar o garoto formiga. Só que eles precisam se alimentar de seiva de árvores para poder ter suas forças no máximo. Assim como o garoto formiga precisa de açúcar. O homem pulga conta isso para Maria e ela sabe que precisa da seiva para os dois gêmeos terríveis e também precisa tirar o açúcar do garoto formiga. Agora, ela vai poder utilizar a grande força dos dois gêmeos terríveis que foram mordidos por um inseto muito mais poderoso do que uma formiga. Enquanto isso, vemos que Pele estava indo se declarar para Aida. Ele até mesmo havia preparado um discurso, porém, ao subir na janela do quarto dela, ele viu que Christian já estava lá dentro e desistiu de se confessar. Em seguida, ele vai para casa chorar e William aparece. Pele diz que não aguenta mais ajudar as pessoas enquanto ele sofre. William, então, diz que as pessoas precisam do garoto formiga, pois ele é o único que pode defendê-las. Saber que o garoto formiga existe é o suficiente para deixar todos muito mais felizes. Ele, então, consegue convencer Pele a não deixar de ser o garoto formiga. Enquanto isso, vemos os dois gêmeos terríveis. Eles foram visitados por Maria, que invisível fingiu ser o fantasma da mãe do homem pulga. Ela, então, ofereceu um acordo para eles. Ela lhes daria a seiva de árvore que os tornaria muito mais poderosos e, em troca, eles apenas teriam que ajudá-la a derrotar o garoto formiga. Os dois aceitaram imediatamente. Depois disso, vemos que Maria aproveitou a hora em que Pele dormia para retirar todos os doces que ele carregava em seu cinto de utilidades. Quando acorda, Pele vai fazer suas necessidades. Porém, agora ele tem o recipiente que William construiu para ele. Pele nunca mais irá destruir outro vaso sanitário. Mais tarde, enquanto estalqueava Aida, Pele comeu um dos doces em seu cinto. Porém, algo de errado não estava certo e ele acabou caindo no chão. Em seguida, vemos que os gêmeos terríveis vieram buscá-lo. Eles, então, enviaram uma mensagem com um vídeo para William. O jovem ficou muito assustado e ligou para Aida pedindo a ajuda dela. A jovem estava em um protesto a favor da vida dos animais junto de Christian. Porém, ela teve que abandoná-lo para ajudar William a salvar Pele. Os dois foram até a casa do Homem Pulga, onde o Garoto Formiga estava sendo mantido. Enquanto isso, o Homem Pulga, de alguma forma, observava tudo de dentro da prisão. Felizmente, William é muito inteligente e conseguiu cortar a energia da casa antes de entrar. O Homem Pulga não vai conseguir observar nada. No escuro, utilizando sua visão de calor, William consegue passar pelos gêmeos terríveis. Quando chega no Garoto Formiga, ele estava preso por correntes. Por sorte, Pele havia utilizado o recipiente para fazer suas necessidades. E William utiliza os fluidos de Pele para derreter a corrente. Só que o Garoto Formiga estava sem suas forças. William observa o doce que ele havia ingerido e descobre que aquele doce era diet. Por isso, lhe fez mal. De repente, vemos que Aida é arrastada por Maria enquanto estava invisível. Pele não consegue abrir a porta, pois está sem sua força e pede para que William procure por algum doce na casa. Pele foi surpreendido por Maria, que ainda invisível, começou a arremessar coisas contra ele. Sem sua força, ele está muito fraco para se defender. Enquanto isso, William começou a ser atacado por um dos gêmeos terríveis. O Garoto Formiga, que fazia de tudo para fugir dos ataques de Maria, percebeu algo familiar. Um cheiro de baunilha. Nesse momento, ele entendeu que a pessoa invisível se tratava de Maria. O Garoto Formiga, então, pediu perdão por ter abandonado Maria naquele dia da festa. Ele diz que aquele dia foi muito complicado e ele teve seu coração partido. E ficou se sentindo muito mal por tê-la abandonado. Ele também diz que sabe como é se sentir invisível o tempo todo. E pede perdão mais uma vez por não ter comparecido à festa com ela. Essas palavras tocaram o coração de Maria, que se arrependeu de todo o mal que fez. Ela correu para o banheiro para chorar. Enquanto isso, o Garoto Formiga foi atacado pelo outro gêmeo terrível. Infelizmente, ele não tem suas forças para contra-atacar. E percebe que Aida estava prestes a perder a vida na outra sala. Pois um gás feito pelo Homem Puga estava quase chegando até ela. Maria, ao perceber que o Garoto Formiga estava entrando no cacete para o gêmeo terrível, resolveu ajudá-lo. Ela apareceu na sala e conseguiu distrair um dos gêmeos terríveis. Em seguida, o jovem estava prestes a tirar a vida do Garoto Formiga. Porém, William apareceu e conseguiu acertá-lo por trás. Assim que ele se virou, o Garoto Formiga já tinha desaparecido. Acontece que Maria, arrependida, colocou ele embaixo de sua roupa invisível e lhe ofereceu seu doce para que ele recuperasse suas forças. Assim que o jovem recupera seus poderes, ele facilmente nocauteia aquele gêmeo terrível. O outro gêmeo acabou se auto-nocauteando na cozinha sozinho. O Garoto Formiga então foi salvar Aida. Só que ela já não estava mais respirando por causa daquele gás verde. Desesperado, o Garoto Formiga chora e tenta de tudo. Como último recurso, ele faz boca a boca em Aida. E para sua sorte, a jovem volta à vida. Depois disso, Maria pede desculpas para o Garoto Formiga e diz que nunca mais vai usar aquela roupa. Percebemos que o William está de olho nela. O Garoto Formiga então diz que tem uma ideia melhor para ela. Na cena seguinte, vemos Maria esquiando no gelo e seu pai observando a tudo. Enquanto isso, Paley conversa com Aida. Quando ele está prestes a se declarar, eles ouvem um barulho e Aida diz que ele tem que ir. Porém, Paley diz que não precisa, pois agora ele tem alguém para ir em seu lugar. Uma amiga irá se encarregar desse malfeitor. Vemos então uma cena onde um criminoso corre e de repente é parado por alguém invisível. Maria aparece na frente dele, se apresenta como a fúria vermelha e o nocauteia. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!